Na cabeça sempre uma grande ideia, por que não? E na sua casa, claro, Lustre Schelm. Você aí quer lustres diferenciados, alternativos, com mais classe, mais sofisticado? Eles têm muitas, muitas opções pra você. Porque são especializados, olha, não faz 10 anos não, nem 20. São 41 anos, então especialidade de sobra pra você. Agora nós estamos em fase de economia, né? Falta de água e por que não economizar energia? Esportes, LEDs, tudo que você precisar e claro, promoção também. Olha só essa, por exemplo, esportes em alumínio, quanto? Só 11 reais, é isso mesmo, 11 reais. Essa aqui é uma das ofertas que você pode encontrar aqui na loja e claro, sempre aproveitar. Então, passa por aqui, tá? Jesuíno Rabelo 622, aqui na Vila Galvão. De frente, aqui do lado, do supermercado Cobal. Tem estacionamento na frente, tem comodidade e tem atendimento pra você diferenciado. Mais informações, lustreschelm.com.br. Quer sempre ter uma boa ideia? Então, olha só, lustreschelm é pra você, aqui no Shopping. Vem.